A penúltima apresentação do Festival de Hinos sobre Tamandaré vai ser dedicada ao Tamba de Matuto, Leão do Norte. É um fogueiro popular centenário que existe no nosso município. É uma dança cortejo que é acompanhada por loas improvisadas e tem personagens importantes, mestre cantador, mestre tocador, as baianas, porta-bandeira, esse Tamba de Matuto, totalmente característico daqui de Tamandaré, ele está prestes a desaparecer. E lembrando que é o único no Brasil. Portanto, devemos nos dedicar a preservar, a perpetuar este fogueiro popular que já veio de nossos antepassados. Então, aqui, não podemos deixar de homenagear pessoas importantes que levaram adiante este fogueiro popular durante décadas. É Mané do Arroz, Zé do Pão, Década Tartaruga, Zé Ferreira, Zé Lagoa e também representado pelas mulheres. Em nome de Betânia Brito, Amara de Oliveira, Antonieta, Nossa Amiga Catota, nós estamos homenageando todas as outras mulheres que por décadas preservaram essa cultura popular.